meu louro tu tá cego, é? ai tu pegou pegado, meu louro tu aí, tu pegou pesado, meu louro tu aí, tu pegou pesado meu louro tu quer café? tu quer café? quero peru toma toma meu louro 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 quero meu louro tu quer, meu louro parabéns tu queres café, meu louro ah pode Deus o meu louro o louro parabéns meu louro parabéns Meu louro Quer café? Quero Quer café? Quero Ó pra ir Oferece café daquilo de safado Quer pão? Meu louro, tu quer pão? Quer café? Quero E tu quer pão? Tu quer pão? Quero Quero E tu quer pão? Meu louro Parabéns pra você Quero Tu quer pão? Meu louro, tu quer pão? Tu quer pão? Pão Meu louro Tu quer pão? 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 Quero 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 E pão E pão E pão? E pão? Tu quer pão? Tu quer pão? Quero Tu quer pão? Tu quer pão? Quero Quero E pão? Tu quer pão? Tu quer pão? Eu quero Eu quero Quero Eu quero 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 É café É café Café E pão E pão E pão E pão Café E pão Pão Vai Vai Meu louro É café Quero Quero Cadê Cadê Lourou É café Vai louro Responde É vergonha É vergonha É vergonha É u É É Dau pé Das Davi uns Da O da O eh O o o Dá o que, meu louro? É o que? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Vovó! Oi! Meu louro! Quer café? Quero! Quero, meu louro! Tu quer café? Meu louro, tu quer café? Eu sei! Eu vou, eu vou! É o pão, pão? É o pão? É o pão? É? É, é! Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Cadê?